Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra fazer um reviewzinho simplesmente do robô aspirador da WAP, esse é o modelinho W95, tá? Mas eu vou falar também de outros modelos, quem quiser adquirir também, o que eu for falar, o link tá na descrição, tá? Eu sou apelhado, perdi tudo na enchente, você comprando, você me ajuda. Mas vamos lá, reviewzinho sincero, deve ser que eu falo perdi tudo, mas enfim, é só ver os vlogs aí. Mas voltando, simplesmente esse é o robôzinho, depois, enfim, é só vocês clicarem ali no link na descrição do unboxing dele, desde essa data que eu comprei. Ok, ó, este é o robôzinho, como é que ele tá? Ele tá bem batido, tá gente, ó, bem batido mesmo, ó, tá sujo, as cerdas estão assim, ó, depois do uso, tem até que comprar cerdas novas, né, eu vi na Shopee, tem link no Mercado Livre que eu vou deixar também na descrição, mas tá assim. Vamos lá, pontos positivos, negativos, ele, inclusive, tem um botão em Suíça e dá hoje da escada, então vamos lá. Primeira coisa, gente, primeira coisa, ai meu zóio, peraí, primeira coisa que sim, ele é bom, mano, pra poeira, poeira, cabelo, eu vou dizer que deu problema, mano, porque ele enrola muito a cerdas dele, assim, ó, a cerdas dele, e daí ele enrola e vai ficando assim, ó, ó, ele fica tipo assim, ó, daí vai estragando, né, por isso que ele tá assim, a Duda, né, quem tem fosso em casa sabe, né, então o cabelo realmente vai estragando essas cerdas, então, por isso que eu já encomendei, o link aí vai tá na descrição, mas eu vou mostrar pra vocês também, tá, esse modelinho é o W95 que o Rafão comprou, mas, mas, tá aqui, ó, estamos aqui no Mercado Livre, é o W90, que é praticamente a mesma coisa, tá, tempo de carregamento dele é de 3 a 4 horas, pra ficar 100%, ele funciona quase 2 horas direto, o problema dele, ele tem 3 modos, a espiral, em L, ou aleatório, tá ligado, mas, cara, tem até aqui, ó, kitzinho, ó, vou deixar ali pra vocês, gente, compre, compre, eu não comprei, vai fazer 2 ou 3 meses que eu tô com ele, e já a cerdas tá uma bosta, tá ligado, e, ó, comprando amanhã, chega amanhã, eita, desculpa, comprando chega amanhã, aqui diz dos modelos, né, da WAP e tudo mais, Ah, eu creio eu que seja até padrão, mas beleza, ah, voltando aqui, cara, esse é um robozinho, você quer entrar nesse mundo dos robôs, vale a pena, tá, a gente pega esse aí, tem modelinho pérola, ah, enfim, cor não vai influenciar, né, mas, tem essa opção aí pra você, esse aqui só tem uma cerda, mas é praticamente o W95, tá, a mesma, mesma disposição de tudo, só que esse tem uma célula só, Seguinte, pra quem tem, ah, patch em casa, é muito bom, tá, quem tem patch, ó, tem os modelos, esse aqui tá, inclusive, em primeiro, esse aqui é o W100, que é um pouquinho avante do meu, ó, o cinza, né, cinzinha e o preto, tá, esse é o W100, mesma coisa, gente, eu pesquisei ali as configurações, cara, igual, ah, mas ele é mais potente, não, dura mais também, não, mesma coisa, tá, O sensor dele, anti-quedas, pelo menos a versão do meu, ele não funciona, né, mano, eu falei que ele se suicidou da escada hoje que a gente tem aqui em casa, mano, então, não serviu muito, lembrando que os links, tanto do Mercado Livre quanto da Amazon, que eu vou estar mostrando aqui, ó, tem modelos, assim, ó, eu recomendo, ah, Rafa, mas eu quero comprar o mais top, cara, pega o mais básico primeiro, vê como é que tu vai te adaptar, e daí tu pega o mais caro, mano, não vamos gastar o dinheiro direto pra, né, a não ser que tu tenha muita grana e que era comprar aquele que, que mapeia a casa e se o Rafa não vai comprar ainda, mas calma lá, mano, vamos pegar o mais básico, ó, WAP W90, tá 319 na Amazon, link já vai estar na descrição, e aqui, mano, tá 369, 369 ou 319, vale mais a pena pegar na Amazon aqui, ó, se for pegar esse modelo, tá, tá bem mais barato, ó, bem mais barato mesmo, e se você tem o Prime, né, você também recebe aí frete grátis e chega super rápido, né, agora se não tem o Prime, mano, dependendo, vê aí o valor, às vezes paga ali, um meizinho de Prime, já garante um frete grátis, e ainda você assiste Prime Video, tem Twitch, então, enfim, mano, o link tá aí, vocês pensam aí, e assim que eu virei mesmo o Prime, já tô há quase dois anos de Prime, é muito bom, tá ligado? Mas enfim, cara, esse aqui ainda tem um botãozinho ali, mano, eu tenho que dizer assim, ó, vamos lá, robô aspirador, esses básicos de entrada, tipo o meu W95, as cerdas, elas vão estragar rápido, então você tem que ter extra, tá, então, é tipo o MOP, você tem que ter o paninho extra também, comprou um MOP, vocês tem que ter o pano extra, porque, cara, vai sujar muito, vai estragar, você vai pegar cabelo, muito cabelo no chão, ele vai enrolar, vai estragar e vai continuar funcionando, só que ele vai ficar quase, em vez de a cerdas ficar assim, ele vai pegar os cabelos e vai ficar assim, beleza? Então, ponto negativo com relação a isso. Coisas que são maiores, tipo, por exemplo, um tapetinho que é um pouquinho mais elevado, ele vai ter dificuldade, ele vai travar, então, quando você for ligar o seu WAP, né, o seu robô aspirador, você tem que deixar o mais limpo o ambiente possível, tá? Ah, tem um tapetinho, cara, sacode o tapete, deixa em cima, fecha o quarto, tipo, tem escada aqui, eu deixei aberto, eu falei, ah, vai, não vai cair, né, ele tem sensor de antiqueda, rapaz, mano, ele se, ó, fui ver, tava lá embaixo, ainda bem que não quebrou, né, porque é caro um robôzinho desse, né, mas é mais ou menos isso, cara, pra mim, assim, ó, por mais que eu falei, ah, mais enrosco no cabelo, cara, de boa, deixa o quarto limpinho lá, eu boto no quarto meu e da Duda lá pra dar uma limpada, ele deixa zero bala, então, pra nós valeu a pena, agora, ambientes muito amplos não vale a pena, tá, gente, esses que vão à moda louca, gira, porque vai ficar partes muito maiores, muito grandes, que não vai limpar, um ambiente pequeno, tipo esse quartinho aqui que eu tô gravando, o estúdiozinho, ele vai limpar bem, porque ele vai bater na parede, vai fazer aqui, vai fazer um L, vai fazer uma espiral, e, cara, vai limpar bem, vai limpar os cantinhos, mas ambientes muito grandes, eu não recomendo esse tipo de robô aspirador por causa disso, né, mano, porque ambiente grande, ele não vai conseguir dar toda aquela tensão no ambiente, como ele, ele, esse é, ele não é aquele que mapeia, né, ele é modelo aleatório, então, é isso, agora, feedback final, Rafa, vale a pena? Eu falo sim, mano, vale a pena, igual eu falei, ambientezinho pequeno, que não tenha tanta coisa, ah, cabo também, gente, se tiver fio, cabo, ele vai se enroscar e vai ficar enroscado, tapete com aquelas plumas, mano, ele vai ficar enroscado, vai ficar tentando forçar o motor ali, então, não recomendo pra esses ambientes, tá, ele não se dá bem com carpete, com tapete, mas tirando isso, é bom, mano, ele aspira bem, pega bastante, pô, esses tempos, mano, logo que a gente comprou, eu botei no quarto do ar, ele, tipo, eu tinha varrido, cara, ele tirou um coisa cheio de pó, não sei da onde, tá, mas, enfim, feedback, compre, mano, compre, mas pra ambientes pequenos e é um de entrada, tá, gente, tem um ciência disso, voltando aqui, cara, eu compraria esse aqui, tranquilamente, se eu não tivesse pegado o W95, porque ele tá em promoção na Amazon, agora tem esse aqui, que é o W100, também é um pouquinho mais caro, tá, mas tá valendo, ah, mas como assim tá valendo, Rafa, vamos ver outras opções aqui, ó, tem o W100 aqui, tem o W90, é que daí tem outras marcas, eu quero falar especificamente da WAP, né, mas eu vou botar outras opções aqui na descrição, mas eu tô falando dos da WAP hoje, tá, pra vocês terem uma noção disso. Da WAP, eu acho que esses, mano, é o W90, W100, tá, o resto daí é muito caro, daí eu realmente não, 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 como eu estou falando, não recomendaria vocês estarem comprando algo tão caro no momento, tá, é uns de entrada ali, vamos lá, mais desejado, ó, tipo, tem uns muito caro, 2 mil, 3 mil, a brincadeira começa a ficar caro, né, mano, por isso que eu falo, pega um de entrada, testa, esse de 300, 400 pila, vou deixar esse kit de escovas multifuncional também, dá ali, ó, mano, acho que tá na descrição, ó, os modelos W100, Mundial, WAP, que é padrão mesmo, mano, ó, beleza, até o coisinha ali, então vai firme que vocês não vão se arrepender, vou deixar outros kitszões também, não só esse, né, e como eu falei, as cedas vão muito rápido, e cara, o meu, ó, WAP 95, acho que nem tem mais pra vender, mano, ó, robô aspirador, é um modelinho que eu peguei na promoção, tem os refills pra esse aqui, tá, mas, as peças e tudo mais, mas o modelo eu não achei mais, tá, ó, as peças de reposição, mas enfim, cara, é o W100 ou o W90, tá, gente, então vai firme, feedbackzinho positivo, pra ambientes pequenos, mas pra aquelas ressalvas, tapete, fio, cabelo, tu vai ter que tirar a cerdinha, tirar os cabelos, tá, ele funcionar 100%, então, gente, deixa o like, valeu, falou, 12 links pra comprar na descrição, tá, me segue no Instagram, arroba Rafalmanos, qualquer dúvida lá, fui!